Sem moncada, sem pederachia. Não, não. Aquele bagulhinho do come, come? Não, não. Olha o que ele foi pensar. Não, eu nunca ia pensar nisso. Pederachia, eu bato neurônio. Tu que derra. E seu relacionamento com a Sabrina, com a pessoa? Parecia que vocês se davam muito bem, todo mundo lá. Olha aí, olha aí. Olha como Deus é bom, tá vendo? É, por quê? Olha como Deus é bom. Tipo, eu lembro que um vez que eu falava pra mim, é, só pegou a Sabrina. Tinha uns caras que falavam, né? Que você se fez de coitado, porque teve uma vez que a gente... A gente já tinha uma amizade, ia jantar ali, almoçar ali na Dirce. E a gente sempre foi muito simples. A Sabrina também é uma menina muito simples. A gente almoçava ali, comia ali e tal. É da minha cidade, sabe que ela nasceu... A sede de Penápolis? Ela, o Gui e eu. Ah, não sabia. Os três de Penápolis, cara. Legal, conheci lá bastante. Você foi lá? Pelos canaviais, Penápolis. Já pegou alguém lá no Canápolis? Brincadeira. Já deu uns pega lá no Canavial? Com os carros lá no Canavial. O Canavial lá é bom. Não, e ela achou bacana. Eita, pô! Aí eu lembro que o assunto veio, acho que ela perguntou da minha história, se era verdade. Eu comecei a contar, assim como eu estou trocando ideia com você, de boa. E eu não tinha mais vergonha, eu comecei a contar, naturalmente. Não vou esconder, né? E ela... Você sabe que o amor, né? Ele está totalmente ligado à admiração. O amor, a paixão, o início. Eu senti um olhar de meio que de admiração pela minha história, entendeu? E eu contei a história para ela. Aí depois dali a gente ficou mais amigo, começamos a conversar mais, tal. E ela tinha saído do BBB recentemente, né? O programa estava bem no comecinho. Ela tinha terminado o namoro lá com o Domini, estava meio mal, tal. E aí eu fui lá, né? Psicólogo, fica quieto. Aí começamos a trocar ideia. Vou te ajudar. Começamos a trocar ideia e tal, cara. E a gente foi pegando um afeto, um carinho, assim. Tanto que a gente começou a sair, puta, era muito legal, cara. Porque a gente escondia de todo mundo o pânico. Aí teve um dia... Isso dava mais... Era mais um... É, teve um dia que a gente estava fazendo piloto ainda. Piloto para a TV. Já estava contratado, mas era um piloto para acertar o... Era o último piloto, assim, antes de sair de férias. Eu falei, pô, vamos lá no colégio interno onde eu fui criado? Você tem coragem? Ela falou, vamos, não sei o que. Ela pegou o jeep dela. Eu fui dirigindo, inclusive. Aí a gente pegou e saiu escondido, foi lá. A galera já estava meio desconfiada. A gente foi lá. Puta, cada história é legal, cara. Aí depois... Eu lembro que uma vez eu discuti... Não sei se eu discuti, eu estava brincando. Uma vez que eu falei, é, só pegou a Sabrina porque você fez de coitado. Eu falei, para você ver, né? Tem gente aí que falou que era Ferrari, Lancha. Foi qualquer outro errado. Tem o pai, tem o mãe, tem a família bacana. Você entendeu? Tem os trabalhos aí, meu amigo. Você vai na simplicidade e na verdade. A não ser que a mulher não esteja interessada na simplicidade e na verdade. Tem mulher que é assim, você não tem nada a oferecê-la. O que eu tinha para oferecer naquele momento era só... É só história. É, era só boas conversas, tá ligado? Boas trocas. Tentar ajudar ela de alguma forma ali dentro do pânico. Ser o cara que meio que protegia, ficava com ciúme pra caralho. É mesmo? É, é o que eu falo. Namorar ela agora é tranquilo, pô. Na minha época era só biquinão atochado na nuca. É, cara. Entendeu? Mas é natural. A gente era tudo moleque e tal. E namorei ela há dois anos. A gente morou junto praticamente. E não tem essa, né? Ah, todo mundo é artista. Não, cara. Você também é de carnívoro. Você fica com ciúmes também, né? Artista, cara. É como se fosse uma profissão. Hoje em dia todo mundo é artista. Pode ver. Você vai lá no Instagram, tem gente que tem 3 mil seguidores de artista. E 5 mil é... Parcerias por DM, né? É, parcerias por DM. Como é que é o nome? Não sei o que lá. Influencer? É, foi... Influencer. Essas paradas assim. Então hoje em dia todo mundo... Bloguinho, né? Todo mundo é artista, cara. Porque o sonho de todo mundo não é querer estar no holofote, talvez. É querer ter o seu trabalho bem reconhecido. E ninguém fala, ah, eu não tenho vontade de ser famoso. Eu conheci um cantor famoso, não vou nem falar o nome dele, famoso. Ele falou, eu não tenho vontade de ser... Quero fazer meu trampo, minha galerinha e tal. Eu falei, cara, não existe isso. Porque se você faz para ser reconhecido por essa galerinha, automaticamente você vai fazer para ser reconhecido. Você quer reconhecimento. Não tem essa. As pessoas escutem, que leiam suas coisas, que vejam... Não tem como você brecar, colocar um limite. Ninguém faz para... Eu acho que a pessoa que é movida só pela fama é ruim.